Olá gente, tudo bem? Hoje eu vou conversar com vocês sobre aplicação e reaplicação do protetor solar. A forma correta que você deve fazer e algumas diquinhas que vão ajudar você no seu dia a dia, na sua rotina de pele, principalmente na aplicação do protetor. Eu gosto, minha pele está higienizada, já apliquei os meus cosméticos de hidratação, a área dos olhos, agora vem a etapa da aplicação do protetor. E aí eu sempre gosto de fazer a aplicação do protetor líquido, uma camada bem bacana, uma camada, vamos dizer, generosa. E por cima eu faço a parte de selar esse protetor com o protetor em pó, tá? Pra isso eu utilizo a ajuda dos pincéis, que ajudam bastante nessa aplicação e faz com que você, principalmente no protetor líquido, não perca muito produto e não dê oleosidade na sua pele, porque quando a gente vai aplicando, a pele tende a ficar oleosa por causa do contato com as mãos. E a gente perde muito produto quando a gente aplica direto com as nossas mãos. Música O protetor, o ideal é que a gente reaplique ao longo do dia, né? E aí eu falo em mais ou menos a cada três horas você reaplicar o protetor. E aí vem a dúvida, né? Principalmente pra quem usa maquiagem. Poxa, mas lá eu vou ter que tirar minha maquiagem. E aí entra um protetor em pó. Pra você fazer a reaplicação, ele é muito, muito, muito mais prático. Então eu também uso um pincelzinho, né? Eu falei, a gente faz a selagem, eu gosto de fazer a selagem depois. Pra pele não ficar tão brilhosa. E esse protetor é uma opção pra você reaplicar. Então, a cada três horinhas, bota o seu despertador. Você faz a reaplicação. E aí se você tiver principalmente maquiada, ele não vai ser tão complicado de você reaplicar. Depois você só retoca o seu blushzinho, né? Dependendo da sua maquiagem. E é mais prático. Então, essa é a dica de hoje. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Vai ser um prazer dividir com vocês. Beijo e fiquem com Deus.